Olá pessoal, aqui é o José Rones do canal Sou da Roça e hoje fazer um vídeo aqui mostrando para vocês essa vaca parida, vaquinha de primeira cria, pariu um bezerro nelore branco, lindo, mais um macho aí para somar aqui na fazenda do meu pai, nasceu muito saudável né galera, é só. E falar para vocês aí a vantagem de você criar uma raça, essa raça nelore galera, é essa daqui olha só, o bezerro mesmo muito novinho, a vaca está aqui na maternidade aqui né galera, no mangueiro onde nós colocamos bezerros e vacas quando estão prestes a parir, olha só galerinha, mesmo o bezerro muito novinho, ele mama sozinho, pega no peito com muita facilidade, quando essas vacas nelorens parem longe aqui da sede, você às vezes encontra bezerros já com três dias, até quatro dias nós já encontramos já de nascidos e o bezerro já desenvolvendo, já fica engordando né galerinha, é porque o bezerro nelore, essa raça nelore é muito fácil, ele já nasce muito espertinhos, as vacas geralmente tem peitos pequenos, com peitos pequenos moles né galerinha, para estar tirando leite, olha só para vocês verem, o bezerrinho ele pega, troca de peito aí com muita facilidade, essa para quem quer criar pessoal, trabalhar com vaca de cria, a melhor raça é realmente essas vacas nelores, porque eu tenho, dá um pouco leite, apesar de dar muito menos leite né galerinha, mas a facilidade com que o bezerro acaba mamando, é muito grande, você não precisa estar laçando vaca e colocando bezerro, colocando bezerro, peito de vaca na boca aí de bezerro, que o bezerro está mamando, eles geralmente sozinhos, eles mesmo mamam né galera, e isso facilita bastante o nosso manejo, por exemplo, se esse bezerro aqui com essa idade fosse de uma vaca giloranda, uma gileiteira né galera, uma vaca holandesa, com certeza teríamos que estar colocando ela aí, piando, colocando bezerro para estar mamando, nos primeiros dias, até que o bezerro desenvolvesse, e esse gado nelore né galerinha, com esses bezerros que nascem nelores aí, aqui na nossa propriedade, em todas as propriedades aí do Brasil espalhado, por esse Brasil todo, facilita e facilita muito o nosso manejo, bom pessoal, o vídeo era só para mostrar que nasceu mais um bezerro aí, falar um pouquinho sobre a facilidade do manejo desse gado nelore, deixe aí comentários, com críticas, sugestões, elogios, deixe também um joinha positivo aí para o canal Sou da Roça, e obrigado e fiquem todos com Deus.